Olá, somos do Coletivo As Routes e esse é o último episódio da série Receitas para Sonhar na Quarentena. E nós não poderíamos terminar essa série sem te fazer uma pergunta muito importante. Qual é o seu sonho? O que veio na sua cabeça? Talvez uma casa? Uma viagem? Parar de trabalhar? Arrumar um trabalho? Ter uma vida assim? Ter uma vida assado? Ser, fazer, conquistar? Mas talvez, depois de um tempo, você quando ouvir essa pergunta vai dizer Eu não sei. 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 E eu não sei. Eu também não sei. Mas às vezes eu fico pensando Será que tem um jeito de ser, de viver, que seja bom para todo mundo? Para todo mundo mesmo. Para todo tipo de mundo. Para bicho, para planta também. Será que tem um jeito de viver, que não seja apenas trabalhar e consumir? Trabalhar e consumir. Será que a gente pode ter uma vida em que a gente tem a chance de contemplar? De viver o presente. Vivos. Vivos mesmo. Como quando a gente era criança. Lembra? Lembra de você criança? Eu não sei. Mas eu vou buscar saber. E se você quiser também, eu posso te dar uma dica. Vamos usar a rede. Isso. A rede. A rede é o veículo perfeito entre o real e o imaginário. É um tecido entre mundos. Entre o céu e a terra. Nada melhor que uma rede para sonhar acordado um futuro. Sonhar o que ainda pode ser. Você pode se imaginar em um casulo. Um movimento interno que começa a dar passagem ao que está por vir. Experimente. Esse estado lavático. Transitório. Ou você também pode se imaginar em um barco. Um barco que te conduz a um renascimento. Imagine nesse barco uma vasta terra. Uma amplidão. Um horizonte inamesticável. Esse barco te leva para uma terra incógnita. Olha lá. Olha lá. De repente uma ilha vai nascer. Prepare-se já para voltar para casa. Era um tempo fora do tempo. Um lugar em que o céu era bem próximo da terra. Tão próximo que as pessoas que viviam ali, os adultos, tinham que andar um pouco curvados. E aí eles não olhavam para frente. Eles olhavam para baixo. Viviam espremidos. Sem ar. Sem sonho também. As crianças não. As crianças podiam brincar ali. Livremente. Corriam. Tentavam alcançar o céu com a mão. E um dia as crianças se reuniram. Para falar como seria crescer. E não parecia ser bom. Então elas armaram um plano. Elas foram até um bambuzal. E cada uma pegou um bambu. Que estava encurvado. Só que cada uma com seu bambu. Empurrou o céu. Empurrou, empurrou, empurrou. Empurrou. E não é que o céu foi se afastando. O céu foi para longe. Quando juntas elas empurraram. E o céu foi para bem longe. Bem longe mesmo. Foi assim. Com aqueles furinhos feitos pelo bambu. Apareceram as estrelas. E foi assim. Que pela primeira vez os seres humanos conseguiram olhar a amplidão. E sonhar. Estamos enredados. Vivos e conectados embaixo de um mesmo céu. Todo sistema vivo está em rede. Redes neurais. Ecossistemas. Redes sociais. Sonhos. E não adianta tentar fugir. Cada coração é um nó dessa rede. Que ata e desata. Ata e desata. Ata e desata. E um dia desata de vez. Vai embora. Eu tô amando. Eu tô amando. Mas permanece conectado. Assim como quando a gente empina uma pipa no escuro. A gente não vê a pipa. Mas a gente sente ela. Na ponta do fio. Você sonha com o quê? A gente não vê a pipa. Mas a gente não vê a sua página. Mas a gente não vê a sua mão. Se sentiu. Eu tô amando.